Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar agora o nosso terceiro vídeo, com o tema CRM. Só recapitulando, já fizemos dois vídeos com os temas WhatsApp Business e SDR, que o SDR, para quem não conhece, é o profissional responsável por fazer o primeiro contato e assim por diante, vai te ajudar muito nos seus resultados. Se você não assistiu, volta e assiste. Beleza? Vamos lá, o que é CRM? É uma sigla em inglês, mas traduzindo em português, gestão de relacionamento com o cliente. Essa ferramenta existe há muito tempo, desde os anos 90, mas com o tempo está ganhando mais evidência. E agora chegou no nosso nicho. Então muitos lojistas entram em contato conosco, já faz uns 3, 4 anos, perguntando sobre CRM, como funciona. E nós temos um CRM, hoje no mercado, só para trazer para vocês, tem centenas de CRMs. Mas nichado, focado, o público de lojas de veículos, são poucos. E entre eles está o do Revenda Mais. Bom, rapidinho, trazendo aqui para vocês, o que seria o CRM em si? Você vai centralizar todas as suas oportunidades de vendas, que vem lá dos portais de anúncio, redes sociais, visita na loja e assim por diante. E lá dentro vai ter todas as ferramentas necessárias, campos e assim por diante, para você cuidar da forma correta, de uma forma que te traga resultados. Mas a gente elaborou 3 pontos que nós vamos discorrer aqui, que são, primeiro, gestão. Então o CRM vai te ajudar na parte de gestão. Segundo, organização. E terceiro, resultado. Bom, chamar o Alec, que é uma autoridade nesse assunto. Aqui na nossa equipe comercial, desde que ele era comercial, ele utilizava muito bem o CRM e ajudava muito na sua conversão, né, Alec, de vendas. E também ajudou a implantar em muitas lojas lá em Brasília. Então, Alec, conta para nós aqui. Na gestão, como o CRM pode ajudar o nosso lojista na parte de gestão? Tudo bem, Joel? Então, nesse terceiro vídeo aqui, só para recapitulando, que a gente fala que é uma trilogia, tudo que a gente falou, a gente entende que o lojista tem dificuldades ainda. Quando você falou que o CRM vem desde os anos 90, nesse nosso segmento ainda é uma novidade para muitas lojas ainda. Então, tudo que a gente falou aqui é bacana. Quando a gente entendeu que a gente foi explicar o que era o WhatsApp Business, tem lojista que acha que não era legal fazer uma negociação por WhatsApp, mas é uma ferramenta gratuita na palma da sua mão. E ele deixava o vendedor negociar com esse cliente pelo WhatsApp. O vendedor saia da loja e levava toda a carteira de clientes da loja com ele. A gente explicou sobre o SDR. O SDR foi um diferencial e é um diferencial na loja. É quem faz o tratamento de todas as oportunidades que chegam na loja. Os meus leads. Eu vou gerir com qualidade e com profissionalismo. Eu não vou perder oportunidades, eu não vou deixar para trás cliente. E sem contar também que o CRM vai deixar eu fazer uma gestão dos leads que geram da minha própria carteira. Legal, Alec. Bom que você levantou esse assunto. Porque, bom, recentemente, atualmente ainda estamos passando pela pandemia. Muitas lojas fecharam. E trabalhar a própria carteira foi um diferencial para as lojas conseguiram se sair bem durante esse período tão difícil que passamos. Inclusive, você tem um levantamento de custo de um cliente fidelizado e para trazer um novo cliente. Qual é o custo, Alec? Joel, por incrível que pareça, é de 5 a 7 vezes mais caro eu conquistar um novo cliente do que eu vender para o meu próprio cliente, para a minha própria carteira, Joel. Olha, eu vou dar um exemplo. É muito bacana usar exemplo. Quando teve o lockdown, num período que a pandemia estava mais forte, todas as lojas foram obrigadas a fecharem. Mas, assim, as pessoas tiveram que trabalhar. Mesmo de portas baixadas, elas tiveram que trabalhar. Mas como que ela ia trazer cliente para a loja? O cliente não podia ir até a loja dela. O cliente não podia nem sair de casa. O cliente não podia ir no comércio nada. E esse cliente com CRM, a gente conseguia um cliente nosso, é uma cliente nossa lá de Brasília. E ela pegou o CRM dela e começou a trabalhar a própria carteira de clientes dela. Entrou em contato com ele via lista de transmissão, via telefonema, via e-mail. E ela conseguiu, no período do lockdown, dos 30 dias, ela conseguiu vender quatro veículos para a própria carteira dela. Então, só para dizer, Joel, é muito mais caro. E não que eu não vou querer conquistar cliente novo. Claro que eu vou querer. Mas é muito mais caro eu investir para conquistar um novo cliente, sendo que eu já tenho na minha carteira ali clientes em potenciais. Show. Então, você, vamos dar um exemplo aqui. Uma loja que está começando hoje. Você que está começando recentemente com sua loja. Já imaginou, daqui a dois anos, quantas vendas você vai ter feito na tua loja? Quantos clientes vão estar fidelizados com a tua loja? Já teve a experiência com a tua marca? E você que está 20, 15 anos no mercado, quantos clientes já passaram? Imagina o tamanho da tua carteira. Então, é retrapalhar, retrabalhar. E o custo, como o Alec passou, é lá embaixo. Então, é só você entrar em contato. Sabemos que o consumidor troca de carro de forma, vamos dizer assim, religiosa. Muitos gostam de trocar a cada dois anos. Tem gente que troca a cada um ano o carro. E outra, indicação. Todo mundo tem um amigo que quer comprar um carro, um familiar. Então, se você manter essa interação com a tua carteira, com certeza você vai ser lembrado nessa hora. Vamos seguir aqui, Alec. Agora, segundo ponto. Organização. Fale um pouquinho como o CRM pode ajudar na organização. Joel, até parece assim que organização e gestão é a mesma coisa, sabe? Mas eu posso ter uma gestão sem organização. Então, organização é o meu diferencial. É o meu diferencial mesmo. O que vai me dar a organização, Joel? Ele vai me dar tudo o que eu estou trabalhando naquela oportunidade. Vai me dar um diagnóstico correto, certinho. Mas para eu ter todas as informações corretas, eu preciso ser organizado. Tanto o SDR, quanto o gestor da loja, quanto o próprio vendedor. Ele precisa enxergar tudo o que o SDR passou de informações para o vendedor. Se ele colheu a informação correta, se é um cliente em potencial para um financiamento, se aquele veículo, aquela parcela se encaixa para aquele cliente, se nós temos o veículo correto para aquele cliente. Para o vendedor, quando ele receber toda aquela informação, ele fazer a tacada certa, fechar a venda com qualidade mesmo, correta. Então, ele vai enxergar todos os estágios da oportunidade, se o cliente está aguardando alguma coisa, se o cliente está esperando um carro no pátio, se o cliente está esperando... Às vezes tem detalhe, o cara fala, dia 10 eu pago meu cartão, vai liberar o limite, eu vou dar uma entrada maior. Então, tudo isso aqui eu consigo, com organização, colocar na minha oportunidade. E aí, depois, eu como gestor, eu vou enxergar como está o andamento daquela negociação. Maravilha, Alec. Vamos mostrar na prática para o pessoal, dar uma olhadinha como que funciona. Pessoal, tudo que nós vamos falar aqui e apresentar é em cima do nosso CRM, que é focado, como eu falei para vocês, nas lojas de veículos, beleza? Então, eu vou espelhar a tela do Alec para que ele possa apresentar para vocês como funciona uma oportunidade. Joel, olha só que bacana. Você falou do nosso CRM, do melhor CRM do Brasil, para o nosso nicho, para o nosso segmento, é muito bacana mesmo. Aqui, nós chamamos todos os leads de oportunidades. Então, quando eu vou ver o lead que está em meu nome, aqui eu disse que tem um lead em vários nomes, mas lembrando porque eu estou com a permissão de gestor. Lembrando que eu posso segmentar, eu posso colocar permissões para cada vendedor ver somente o seu lead. Então, não tem como um vendedor ver o lead do outro. Só o gestor que vai fazer um acompanhamento como que está o andamento do lead de toda a equipe dele. Mas, por exemplo, o Atila, ele só vai enxergar o lead dele, a Michelle, só o dele, a Mariana, só os leads dela. Então, agora eu tenho um lead no nome do Alec. Vou abrir, que é o do Coró 2020. Cliquei no nome do José da Silva Pereira, abri, eu tenho o nome do cliente, o e-mail, o telefone fixo e o celular desse cliente aqui. Quando eu vou em detalhes, o estágio desse lead está com uma visita agendada. O que é o tipo desse lead? Ele está com interesse em compra. Da onde esse cliente veio? Do site da loja. Quem é o responsável por esse lead? É o Alec. Como que é o marcador aqui? É um cliente quente? Uma empresa, eu posso colocar. Por que eu tenho empresa aqui? Porque eu posso ter um CRM para duas empresas. O CNPJ é diferente, filial 1, filial 2. Nas nossas interações, eu vou enxergar o que o nosso SDR deixou aqui na interação. Como ele conversou com o cliente anteriormente. Ele mostrou que o cliente veio de nosso site, está interessado no nosso Coral 2020, porque o seu amigo André, ele passou a impressão boa sobre o carro. Ele está dizendo que ele tem um Prisma 2018 para dar na troca. Ele está dizendo que ele quer fazer um financiamento de até 2 mil na parcela. E está agendado no meu nome, por isso que o lead estava em negrito. Então, eu posso entrar aqui e falar com esse cliente. e deixo gravado aqui. E vai ficar aqui, feito por Alec, o momento exato dessa interação que eu fiz com esse cliente. Quero agendar alguma tarefa? Vou agendar uma tarefa. O cliente vai vir buscar o carro, entrega do veículo. Para quando? Tudo deu certo, eu vou entregar para ele na segunda-feira, dia 31, às 10h30 da manhã. Ok? Coloco aqui tudo na interação e vou salvar esse cliente. Eu só não coloquei o final aqui, perdão, 10h30. Salvei. Eu já tenho uma tarefa agendada para esse cliente. Eu posso voltar na interação aqui, perdão, eu posso voltar aqui nos detalhes, e já deixo aqui, em negociação, visita agendada, analisando. Beleza? Eu estou em negociação com esse cliente aqui. Mas ele já não é mais um cliente quente. Ele já é um carro vendido para esse cliente. Para eu deixar um marcador, para alguém que for olhar esse carro que está no meu estoque ainda. E posso vir aqui e dar ganho. Por que eu tenho que dar ganho, Joel? Porque a gente vai chegar nessa parte, no terceiro tópico que você mencionou. Show de bola, Alec. Obrigado pela explicação. Pessoal, só trazendo mais uma informação. Nós sabemos que o vendedor, quem vai alimentar o lead, ele fica no pátio, ele não fica sentado na frente do computador. Tudo que o Alec mostrou ali, pode ser feito também pelo celular, de forma bem simples. Então, não tem barreira para o teu vendedor não alimentar o CRM. Beleza? Nós vamos tocar aqui para o terceiro ponto que nós colocamos, que é resultado. Como que o CRM pode te ajudar com o resultado? Alec, toca aí. Conta para nós. Joel, quando a gente fala de resultado, a gente já pensa na venda, na finalizada. Esse é o meu resultado. Mas existe um longo caminho até chegar a esse resultado. Mas para eu chegar a um resultado também, eu preciso fazer muitos investimentos. Vamos lembrar, a gente não está fazendo gasto, a gente está fazendo investimento. Mas eu preciso do investimento com qualidade. A gente já falou de gestão e organização, e o meu investimento tem que ter isso também. Então, com os resultados que o CRM me proporciona, ele vai dizer qual é o canal, qual é o portal de anúncio que me traz mais resultado. Onde que eu estou investindo que está me trazendo melhores oportunidades. De repente, eu estou gastando 2 mil reais numa plataforma que não está me trazendo nenhum lead. E, de repente, eu estou mandando um carro de som rodar uma região ali, o cara me cobrou 200 reais para fazer aquele dia ali rodando naquela região, com aquele áudio falando sobre a minha loja. e esse cara me trouxe várias oportunidades. Ou vice-versa. Ou eu tentei arriscar um panfleto e não me trouxe nenhum resultado do panfleto. E esse portal que eu gastei muito dinheiro me trouxe muito lead. Então, já não virou muito dinheiro. Aí, eu vou pensar, pô, na próxima campanha, eu vou dobrar esse valor porque está me gerando lead. Então, são esses resultados que vai fazer eu ter um melhor investimento, que é o melhor retorno. Você sempre fala para a gente do CAC, né, Joel? Isso aí. Isso aí. Só trazendo para vocês o que o Alic levantou aqui, o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, é fundamental vocês terem essa informação na mão para identificar. Primeiro, eu gosto muito dessa informação para mostrar para a nossa equipe, para os nossos comerciais, o investimento que nós fazemos. O investimento, quanto custa para nós cada cliente que nós trazemos através de um lead. E você, lojista, você, lojista, faça a mesma coisa. Levante lá quanto você investe, quantos clientes você fecha, você vai chegar ao cálculo ali, o número de quanto te custou cada cliente. E mostra para a tua equipe, para dar valor, para entender que cada lead é importante, tem que tratar da maneira correta. Cada lead vai trazer uma rentabilidade para a empresa, não só a comissão do vendedor, mas para a empresa também. E aproveitando o que o Alic falou do investimento, se você está fazendo investimento errado, você tira aquele investimento e investe em outro canal. Quando eu estava na rua, o Alic também deve passar por isso, porque o lojista nos vê como autoridade, porque nós visitamos muitas e muitas lojas, como eu falei lá no início, já ajudei a implantar em mais de 400 lojas, o Alic mais de 300 lojas lá em Brasília. E o lojista sempre me perguntava, qual o melhor canal de anúncio, qual o melhor portal para me investir? E a melhor forma é mensurar. Através do CRM, você vai ter esses números e vai ver qual o canal que você deve investir mais ou retirar investimento. Mas nunca pare de investir. coloque um orçamento e invista aquele orçamento sempre. Retire de um e coloque em outro. Beleza? Alic, acho que é interessante espelhar uma tela que tem no nosso CRM, para o lojista entender como funciona, como ele consegue mensurar esses dados. Pode ser? Pode sim. Beleza, vamos lá. Joel, esse é o nosso painel, o painel do nosso CRM. Todas essas informações que a gente falou, eu tenho a palma na minha mão aqui. Então, eu estou falando dos últimos 30 dias. Tudo bem? Então, nos últimos 30 dias, olha, lembrando que eu posso escolher o período que eu quiser. A gente tem pré-programados aqui ontem, 7 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, ou eu posso escolher o período que eu quiser. Eu estou falando dos últimos 30 dias. Eu recebi, eu, a minha loja recebeu 111 leads. Foram convertidos 23 leads como ganho, 2 leads foram perdidos e 17 foram excluídos. Eu tenho 69 leads em andamento ainda. Então, minha taxa de conversão, Joel, é de 20,72%. E o tempo médio da resposta da minha equipe? Olha só, o Henrique, ele é troféuzinho de ouro. Ele responde em um minuto. A Michelle em dois minutos e o Joel está respondendo em nove minutos. Então, eu tenho os meus ranqueados aqui. Eu tenho um funil que vai dizer como está andando a mente todos os meus leads. Eu tenho 71 leads ainda abertos que não foram nem negociados, que não teve interação, nada. Isso aqui, para um bom gestor, ele já vai falar para a equipe dele, opa, por que a gente está deixando 71 clientes para trás? A origem dos leads, por que foram perdidos os leads, a origem está aqui por cor, tudo certinho de onde está vindo mais clientes, a origem dos leads que foram mais convertidos, os leads por carro. Então, qual carro que recebe mais leads? Olha só, é o meu Fox, o meu Fiesta Edge e o meu Jetta que estão recebendo mais leads aqui. Então, eu tenho todas essas informações na palma da minha mão aqui. Olha só, como que estão meus vendedores? Lembra do Henrique? Olha só, o Henrique não tem nenhum lead em aberto, ele já tem dois que ele fez um contato inicial, já tem um que ele está em negociação, então o Henrique, por isso que ele está em primeiro lugar, porque ele está tratando os leads sempre que chega, o quanto antes ele já está tratando os leads. Eu tenho os estádios do lead, o que tem financiamento, o que tem aniversário de compra, com cliente que entrou em contato com uma dúvida. Então, eu tenho tudo prontinho aqui. A métrica para o usuário, o Ale que está aqui com cinco leads aqui que recebeu, o três dele tem andamento, um dele foi ganho, então ele tem uma conversão de 20%, um ele excluiu, e o tempo médio da primeira resposta do Ale que é 10 horas e 28 minutos. O vendedor desse vai ser muito difícil sempre receber um cliente, porque 10 horas é muito difícil. Então, se eu acompanhar, eu como gestor, parar para ver o meu vendedor Henrique e o meu vendedor Ale, que o Henrique sempre vai ter mais chance de converter, porque como a gente falou nos vídeos anteriores, um lead se for respondido quanto mais rápido, por exemplo, dado que nós demos, se um lead é respondido em cinco minutos, ele tem 100 vezes mais chance de ser convertido do que um lead respondido em até meia hora. Bacana? muito legal, e principalmente, pessoal, que eu falei sobre a questão dos canais de origem. Olha que legal, vem na tua mão pronto para você saber qual canal de origem está te trazendo mais resultado e do lado por conversão, porque não adianta nada o canal me trazer 200 leads e não converte nada. E outro canal me traz 10 leads e me converte 5. Olha, eu vou investir mais nesse canal que me traz menos leads, mas a conversão é maior. Então, para você, gestor, olha, tudo na palma da sua mão, mas como que faz para ter esses números ali de forma correta? Lembrando que essa aqui é uma loja demonstração, esses números aqui não são reais, a gente utiliza muito para apresentar para os nossos, quando um cliente quer ver como funciona o nosso CRM, nós apresentamos, então todo mundo usa ali, não é dados reais. Então, lembrando, para essa ferramenta funcionar corretamente e você ter esses números reais, a tua equipe tem que trabalhar correta em cima, de forma correta em cima dessa ferramenta. É como o sistema gerencial, como nós falamos, o sistema gerencial do Revenda Mais é sensacional, melhor do mercado, não tem o que questionar, mas ele não funciona sozinho, o sistema não vai cadastrar o carro sozinho, fazer a venda sozinho e assim por diante. Precisa que todo mundo cumpra-se a sua etapa ali dentro do sistema. Então, a secretária, o vendedor, o financeiro e assim por diante, todo mundo faz a sua etapa. A mesma coisa é o CRM. Então, o SDR faz a parte dele, o vendedor faz a parte dele, você, gestor, faça a sua parte. Eu vou dar uma dica para vocês bem legal, se você utilizar bem o nosso CRM, tem um lojista aqui de Curitiba que ele pede para o gerente dele, os leads que deu perdido, você entra em contato para ver o motivo exatamente e eles conseguem resgatar esse lead. Nós também fazemos isso aqui no Revenda Mais e através até dessa dica que eu era comercial ainda na época e eu vi ele fazendo isso e quando eu virei gerente uma das coisas que a gente quis colocar em prática é esse resgato. Então, quando o gerente liga falando, tudo bem, sou o Joel, gerente da loja Joel Motors, por exemplo, eu vi que você interagiu conosco, estava com interesse de tal carro, o que faltou para a gente fechar o negócio? e o cliente ele se abre com o gerente. Às vezes com o vendedor ele não passou a informação por algum motivo, mas quando é uma outra pessoa, também acho que o cargo influencia um pouco também, o cliente fala, ah, então meu carro eu achei que vocês avaliaram muito pouco, a prestação ficou muito alta e o gerente ia lá e retrabalhava e conseguia vender. Então, é uma outra forma, uma outra dica para você retrabalhar esse lead, mas para isso você tem que ter a ferramenta do CRM. Então, você utilizando da forma correta você pode plantar várias táticas para que você possa trazer mais vendas, mas para isso tem que ter a ferramenta. Com uma gestão organizada eu tenho um melhor resultado. Exatamente, Alic. Então, Alic, quer adicionar mais uma coisa para a gente encerrar esse tema tão importante que é o CRM? Joel, quero, quero que toda loja tenha um CRM, porque um CRM ele vai enxergar com qualidade todo o trabalho dele, todo o investimento dele, tudo o que está acontecendo na loja dele. E o que é bacana, Joel, a gente falou de origens, os canais de lead, a gente está falando que parece que só vende plataformas de anúncio. Não, você falou muito na palma da mão do vendedor aqui, que vendedor que não tem um celular, que vendedor que não está com o celular o tempo todo ali no bolso dele. E às vezes não fica nem no bolso, está sempre na palma da mão dele ali que são clientes dele. Então, se eu tiver tudo organizadinho, o cliente que for até o pátio da loja também, eu posso colocar ali no meu lead. Eu posso colocar essa informação e gerar uma oportunidade do cliente na palma da minha mão. O cliente que ligou para mim, que mandou uma mensagem de WhatsApp, tudo eu coloco ali. Então, isso é organização. Legal, boa, boa. Qualquer tipo de oportunidade, ele vai chegar automática no CRM, mas pode, você mesmo, o vendedor, pode criar essa oportunidade. Então, o cliente veio na porta ali, em vez de ficar anotando em papelzinho e perder essa informação, você deixa oficializada dentro do CRM. E para você, gestor, dono de loja, você não perde essas informações, como a gente já falou lá no WhatsApp, por exemplo, que sai o colaborador, você perde essas informações, perde os contatos. No CRM fica para a empresa. Beleza? É o Ali que está mostrando ali o nosso aplicativo do Revenda Mais, onde você consegue fazer todas, ter todas as funções ali na palma da mão e você consegue tratar os leads, acompanhar. Então, fechou. Queria agradecer a todos que assistiram os três vídeos. Você que não assistiu, faltou um, volta lá, assiste, que vale muito a pena. Então, esses vídeos foram focados para o nosso nicho, as lojas de veículos e a nossa ideia do Revenda Mais é trazer cada vez mais e mais conteúdo. Acredito que deve ter agregado para você, mas vá em busca de mais informações, tem muita coisa gratuita aí na internet. Busque se aperfeiçoar. Realmente, o mercado cada vez se torna mais competitivo, muda toda hora. uma hora está uma tendência uma coisa, outra hora está outra. Você tem que acompanhar para que você não fique para trás. Beleza? Obrigado novamente. Precisando de qualquer coisa, gostou do nosso CRM, quer receber uma demonstração, ainda não conhece toda a nossa solução gerencial, que é o Revenda Mais, estamos aqui à disposição. Só entrar em contato conosco e nós iremos lhe atender. Beleza? Obrigado, Alec, por essa parceria aí nesses três vídeos. e em breve vamos gravar mais para o nosso público aí, né? Obrigado a você, Joel. Obrigado a todo mundo que assistiu e até breve. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau.